Muito rápido para dizer apenas que de facto existem algumas situações e se nós historicamente formos analisar as atas dos últimos 20 anos, seja das reuniões da Câmara ou daqui desta Assembleia, que há 20 anos ouvimos propostas deste tipo, até de outros grupos, porque o Ivo Liróiras de facto não existia, mas há 20 anos que ouvimos este tipo de respostas de que não existem melhorias a fazer, que já está tudo feito, não, na verdade não é assim, porque se nós passamos nos jardins e vemos as águas a escorrer pelas estradas numa altura em que já estamos em seca, como eu vi na madrugada de sexta-feira, não está resolvido. Da mesma forma que a rega automática, por exemplo, estou-me a lembrar do relevado em frente ao centro cívico, que são os senhores jardineiros que vão lá ligar, de automático não tem nada. E estamos a falar, como o senhor presidente disse há 20 anos, que fazemos desenvolvimentos no Conselho. É verdade, mas há coisas a melhorar ainda e esta proposta vem nesse sentido. É uma proposta construtiva de melhorar alguns pontos. Se o senhor presidente está a dizer que pode ser o ponto 4 ou 5, está indiretamente a dizer que nos outros pontos não há nenhuma melhoria a fazer e que não devem ser aprovados. É isso. Não compreendo essa posição. Portanto, os senhores mantêm a proposta como está? Muito bem. Mantemos a proposta. Obrigada. Sra. Deputada, João Viegas.